Fala aí galera, hoje trazendo aqui o segundo vídeo de Remember Me Então vamos continuar a nossa aventura aqui na Nova Paris Então a gente tem que caçar aqui agora uma arquiteta que tem todos os designs dos prédios de Paris Então a gente vai caçar ela e vai arrancar as memórias da cabeça dela Meu, muito louco a ideia do jogo, cara, gostei muito do jogo Canteira de obras Bom, vamos dar uma olhada aqui Então o Ed vai acompanhar a gente aqui E a Nilin tem que chegar até o último andar do... alguma coisa do Samichel Samichel deixa esse bairro aqui Vamos dar uma volta aqui Ah, não pode vir pra cá Deve ser pra lá Ah não, Samichel aqui Ih, fechar temporariamente Vamos dar um rolê aqui pra gente ver a gente encontra Ah, ah Dear Lord, I'm so very sorry, madam Hey Are you okay? Should I call for emergency assistance? No, no, no Hey, I'm fine, I'm fine I'm sorry, I'm fine If you desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sensen Terminal Good day Ah, finally I've been waiting for 20 minutes Vixi, aquele robô gravou a gente, velho Bom, vamos lá Então eu vou dar uma voltinha aqui pra ver se a gente consegue invadir o local Ali tem uns guardas Ihhh, ele vai começar a porradaria já I'll make you cry your eyes Uip Sentei Tchau Ah E aí Wai Ah 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 Oh O, 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 o! Supercarga! Nossa, que louco, velho Ah, olha, dá pra fazer isso com os carinhas, legal Mas eu tenho que alterar os combos um pouquinho Vamo lá Legal isso ali, cara Beleza, destravei alguma coisa Aqui, vamo dar uma olhada Parece que eu destravei Essa aqui Vamo destravar pra ver Ah, ele dá um chute Então esse chute vai ficar aqui Nesse último Ah não, mas esse é de recuperar também Eu precisava, sei lá É, não dá Bom, tudo bem Não, não tenho Coisa pra Continuando Ahn, bom É um momento dramático aqui Vamos fugir Peraí, opa, opa Peraí, peraí, peraí Peraí Que que é isso aqui? Perto do negocinho de lixo Ah velho, vai ficar difícil descobrir isso aqui Ahn, aqui não Onde é que tem uma Um pilar, velho Eu acho que não é aqui Tá, vamo continuando Se eu ver um pilar aqui Não, não é um pilar É um É uma barreirinha Vamo ver aqui Se eu encontro aqui Ahn, não é um pilar 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 aqui Quem eram eles? As uniformes Saber Saber Polícia privada Finançada por Memorize Controle de escritório Com um sorriso Ahn Ahn Ahn, acho que nem preciso de cura Ahn, droga Eita, que que é isso, mano? Eu lembrei do novo pressing especial Ahn Tá bom Ahn Então tá resfriando ali Mas tem os rages aí, então Tá, bateu o cara aqui Beleza Tá, mateus maluco Ah, mais dois, três, quatro, cinco, vinte Legal Ahn, nova classe De pressentes Deixa eu ver Ahn Não, lá fica menor Tipo, ele Resfriar mais rápido Aquele especial lá Então Vamos Pôr aqui Agora Agora Tá, pôs Tá, pôs Ahn, tá, pôs Ah, tem que ficar bem mais rápido Ah, tem que ficar bem mais rápido Então já deu pra pegar um pouco desse esquema Olha lá, aquela menina que apareceu ali na plaquinha da arquiteto que a gente tá procurando Ai droga Vamos ver Beleza O que parece que esse cara maluco parece? Pessoal, nervoso e maluco Eu quero ser um memoria-hunter faithful to the cause Oh, e ele é o seu maior fã Deixa eu tomar um bagulho aqui Beleza, vamos correr aqui pra ver se a gente encontra Não, não, oh, 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 errei Faz não morrer É incrível Uh, agora eu vou morrer Será que pode ir pra lá? Acho que pode Ae, encontrei uma... Uma memoria Ae, ae, o que a gente faz agora? Eu acho que era pra ir pra baixo Eu acho que era pra ir pra baixo Ah, tá Você está quase na rotunda E o Saber Force perdeu seu caminho Ah, bem feito Ah, aqui ó Um cafezinho Bem legal o cenário, o cenário é bem, bem loucão, cara Ah, é um arquiteto Ah, é um arquiteto Não é arquiteta ou... ou não Ah, sei lá Ah, ele é um homem É um arquiteto, não um arquiteto É que eu vi Charles Depois de... Tarde Não Ah, não, peraí, peraí, galera Vamos dar uma olhada aqui Ah, valeu Ah, aqui ó Bade Request Incontrei ele Neil e o Hunter Eu sou o seu maior fã Obrigado Eu já escutei uma rota Não é a primeira vez que eu compro na terra Eu estou procurando os arquitetos Oficios Tudo está aqui Uma hora atrás Eu lembrou o caminho ideal para evitar os drones de segurança Você só precisa tomar É uma honra incrível É uma honra abençada por os melhores Como ter seu autógrafo Você está pronto? Você conseguiu tudo? Sim Segui o meu passado Uma carreira de lembranças Com tudo que você vai precisar Para passar os drones A partir da Comfortress E até a Kauri Sheridan Eu coloco a rota com o Memo Bois Anchor Eles vão te dizer quando Ativar minha lembrança E eu aprecio o fato Que você não sepou na minha cabeça Por um segundo Eu pensava que você poderia Cair o nosso encontro Eu te lembro Eu te lembro Ele é meu maior Então vamos lá Minha Olá, Nilin Se tudo aconteceu no plano Você estava falando com mim Um pouco de minuto E agora você tem acesso A esta lembrança Repita o que eu faço E você será capaz Deixar o caminho Para o seu objetivo Você deve estar prontos Porque aqui nós vamos Vamos tia, vamos Não, então não dá para sincronizar aqui com a luva dele Com a tela Ah Abri a porta aqui agora Bom, vamos continuar E indo Oh, droga Hum, ta bom Um bom bônus de foco Ah, vamos ver aqui Onde a gente pode ir Aviso ele está com defeito Ah, não brinca Subir aqui nessa escada Subir aqui nessa escada Acho que é ali, mano Ei, estou de volta Pronto para jogar Seguir o líder? Beleza, vamos lá Aê, ó Aê, ó Aê, ó Obrigado, robozinho camarada Peraí Ah, pensei que era um Pois não era Ah, pensei que era um Ah, aqui tem um Ah, ta dentro de um andame amarelo Ah, ta dentro de um andame amarelo Esses robôzinhos não são muito confiáveis para o meu gosto, viu Hum Hum Então ele criou aqui um aplicativo Que é um overlay Pra você Pra você ver onde é que tá o Olha lá Ta aparecendo ali Eu não sei se eu posso fazer isso aqui, vamos ver E agora, agora eu tô confuso Será que pode ou não pode? Compreendo Um pouco de retrato É só que estou produzido Coadrei Agora eu acho que eu ganhei mais um negocinho de vida Não, 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 tio, volta aqui Ele mostrou que ele tinha dado meio errado É uma compilação de minhas bestias Uncensurado Com o morto de Christmas Você consegue o melhor de Christmas Todo ano Olha ali o robozinho tocando piora Esse garoto de Christmas Eu o conheço Ele é um pesquisador de memória como eu Foi, ele é o maluco da sua profissão Poderia ser um genio Mas ele troca sua alma para um gasto Pai-cheque Uh-oh Calma, calma Ih, rapaz Tá bom, tá bom, seus Galera, eu vou trocar aqui um pouquinho as minhas opções Porque tá muito ruim esse combo aqui Esse aqui eu vou trocar por algum mais forte Esse aqui também Esse aqui, ah, sei lá Precisa ser um combo de Y? Acho que precisa Ah, é só uns chutes Isso aqui também tem que ser outro Y Que não pode ser esse aqui Porque eu não comprei ele ainda Ah, tudo bem, vai Esse aqui vai ser Vai ser isso aí mesmo Ah, por enquanto é isso Vamos lá Ae, derrubeu o cara ali embaixo Opa É, ajuda pra caramba essa fúria louca aqui Ajuda mais que dar os combos normais Então acho que eu vou Sei lá, evoluir a Deve ser Wi-Fi isso aí, sei lá É Vamos indo lá É uma arquiteta Eu falei arquiteto, mas arquiteta O maluquinho lá é o O cara da Da empresa maluca Passar aqui Aê Aê Beleza, pra onde a gente vai Tio Ali deve ter alguma coisa Sei lá O domingo 18 graus Ah, persiana Bom, beleza Ah, agora a gente volta Ah, tá, entendi Bom, aqui nós estamos Eu espero que tudo isso tenha funcionado E eu não estou falando com a minha própria Ha, bom Eu estou indo para a rotunda Para dar-lhe esse lembrando Bom, beleza Então O maluquinho Terminou aqui de ajudar a gente Isso aqui pra onde diabos a gente vai Ah, pra cá Oh Oh O que você pode fazer? Ae! Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Eu vou comprar esse combo aqui, ó. Quer ver? Ué. Nossa, mano, que bugado isso aqui, cara. Não dá pra comprar aquele lá de cima? Acho que não dá, galera. Tentei mexer com o maldo aqui, mas não foi. Beleza. Beleza, então. Não dá pra comprar aquele lá. Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Gente, disfarça. Disfarça que a anta é muito burra. É, o último vai ser de recuperação mesmo. Bom, beleza. Agora eu tenho... O ataque mais legal, né? Então vamos roubar aqui a maior da Caôriche ali, peraí Ah, essa daí é essa mina aí velho É um arquiteto mesmo galera Onde eu já estava? A dam? Não, não, não a dam Isso é estranho, é realmente estranho Então roubamos as memórias dela Se você conseguir o código de segurança, transfera-la em um pouco Edge, sua taxa está seca Alguém está tentando descarar nossas condições, tenta chegar em um lugar mais alto Peraí, vou ver se eu posso encontrar um novo canal Ah, legal Xiii, rapaz Ai, droga Não Ainda bem que ela Segura ali Ahn Vamos lá, vamos lá Ah, droga Calma, gente, calma que eu ainda Vou ser um pouco mais esperto, ou não Não garanto pra vocês nada disso Ah, de novo Oh, merda Ok Aí, foi Calma que a movimentação tem que Pegando esquema Que lugar maluco Ok Onde é que tá isso aqui? Tá dentro de um Túnel Sei lá Tá ali dentro Ah, já tá aqui, né Nilem, você me lê? Nilem, eu lê você Eu lê a sua Eu encontrei a sua maldita de crianças Me envia os códigos, rapidinho Ok, eu vou upload Perfeito All that's left to do Is to hack into the San Michele Dam mainframe Caught red-handed You errorists are shameless Sabia que a gente enfrenta essa cara Nilem, all these years And still choosing the losing side We know each other You were one of the best memory hunters ever Big girl Maybe the best But you took a different road And look where that got you A criminal Hunted And a head full of holes Political ideals Are so last millennium You always waste so much saliva Or is it just when you're on the air? You always had that cocky Loudmouth thing going for you I'm gonna enjoy this Time for the Christmas Show Ah, legal Um chapão Um Christmas kid aqui Maluco Betardado E vai vendendo pro Iperview ainda Legal Não tem nem o Bruce Buffer pra anunciar a nota Não tem nem o Bruce Buffer pra anunciar a nota Não tem nem o Bruce Buffer pra anunciar a nota Ei, filho É isso o seu lote? Take my gift Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, tomou uma porrada louca Ok You've earned a taste of kids' hammers It's time To meet The Spammer Yeah Come on Who Is Number 1 Ah, você vai falar demais, mano Opa, não fala muito não Oh Acho que... Galera, peraí Deixa eu trocar esse combo aqui Eu tenho um combo aqui do... Isso Vou colocar esses dois Vai esperar mais rápido Ae A segunda parte Agora tem a última Bem feito, big girl Você está até o final segmento do show Clica no jogo Excelente proposição É hora de... Soda e Dio Oh Oh, tomei Eu não vou conseguir matar a primeira Uh, tomei Oh 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 Vamos lá Oh 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 Por todos esses anos, e ainda estou no lado perdido. Não, não, não aqui, não em frente dos meus fãs. Espera, nós podemos falar, eu posso te dar um... Aeee! Chupa a memória aí, chupa a memória. Será que a gente ganhou uma fúria nova? Acho que sim. Ah, legal, viramos... Viramos hacker agora. Ah, curti a nova magia aí do... Da mina louca. Bom, então o spammer... Dá cargas de dados... Tipo um... Pulsão eletromagnética. Deixa os caras doidão. Vamo desativar aqui o... Negócio... Ah... Ué. Ah, agora foi. Nã tava pegando de lá. Bom, beleza. Ahn... Será que é pra cá ou pra cá? Não, nenhum dos dois, é pra lá. O nome é Nilin. Esta vez, você me lembra. Às 10h47 da manhã, as sirens brancaram por toda a cidade quando a dam de Saint-Michel suddenly abriu, lançando bilhões de litros de água do Rio de Janeiro de Saint-Hui para o distrito de Saint-Michel. Como você pode ver nesses imagens de sirensen, a gigante de água se derrubou tudo de sua forma. A escala dessa catástrofe é difícil imaginar nessa época pois as autoridades neo-Paris já estão reportando de poucas mortes e de poucas centenas mortes. Na outra parte da dam, a subterrubação do nível de água não foi sem consequência para os habitantes de Slum 404, uma cidade bem conhecida para ombro de desigualdade social. A força de sabre foi imediatamente foi desplazada em e ao redor da área para conquistar qualquer potência de riots. Na verdade, o agora vazio Saint-Louis Lake colocou um endo à isolamento da Forte Bastille, o nome dos mais peligrosos criminosos em Néo-Paris. Fique em seguida para mais. Hum, interessante. Isso vai cair bem na nossa cabeça, no mínimo. Se fechar a porta, todos os erros, a verdade ficará lá fora. Rambidranaft agora. Nossa, nem sei se eu falei certo. Pensamento filosófico profundo esse. Usando os códigos de arquitetos que eu tinha perdido, Edge sabotou a Saint-Michel Dam, floodando a Comfortress. Segundo ele, foi apenas desertos para aqueles que só preocupavam sobre o seu próprio confort. Por que eu fiz o que ele pediu? Eu poderia ter ido a cidade. Inventou-me a nova vida somewhere else. Mas eu queria voltar a ser o inimigo público número um. Foi parte de quem eu sou? Hámos a justiça para os outcastes de Slum 404? Ou... Hámos associações condenadas para mais deslutas? Só um militante acredita que os finais sempre justificam os motivos. Edge revelou para mim que minha memória tinha sido conservada na Fortressa de Bastille desde a minha convicção. Eu tenho que ir lá e recuperar a minha verdadeira self. A única forma de entrar na Bastille é com as memórias de Johnny Green Teeth um residencial de Slum 404. O problema é que ninguém sabe quem ele realmente é ou onde ele escuta. Então vamos para o episódio 3 aí, galera. Alta tensão, saída profunda. Então eles sabotaram os negócios lá para liberar os preços. Mas vamos ver o que vai acontecer. Alto da favela Quatrocentos e quétro. Hummm. Então vamos lá. Vamos continuar. Tomy can help you get back inside La Bastille. Go back to his bar. Couldn't he have done that this morning when I was there? No. We had to drain Slum 404's lower levels first. You got everything planned out, huh? Muito bom. Então vamos voltar para o Licking Brain. Agora tá tudo ferrado, né? Mas beleza. Ah, que legal. Uma oficina de robô. Eu robô. Tá perto de uma caixinha louca. Deve ser para lá, mas... Aqui não é não. Ah, tá aqui, ó. Encontrei. Mas não, bom. Sei lá se era isso aí. Deve ser. Vamos abrir aqui as portas da esperança. Vamos deixar entrando na quarentena aqui. Hummm. Ah, que legal. A gente pode bater nesses bichinhos aqui para ganhar experiência. Olha, tinha uma memória. Tem muita memória escondida por aí, galera. Tem que dar uma pesquisada boa. Nossa, que dramático. Meu Deus. Ah, ela tá onde tá pegando fogo em algum lugar. Pegando fogo ou onde tá laranja? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Onde tem um mogul pegando fogo. Que é aquele ali. É tudo uma questão de perspectiva ali, galera. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ah, novo combo. Ah, depois eu vejo. Ah, droga. Eu esqueci desses malucos. Ah, peraí. Bom, tá pegando fogo aqui. Deve ter alguma coisa por aqui. Aqui. Achei. Eee. Eee. Agora o jogo tá começando a ficar um pouco mais dinâmico, galera. Tá começando a ficar mais, tipo, faça você mesmo, não precisa de ajuda. Isso é bom. Ok, é jogo que tem muito tutorial, muito que fica ah, agora faça isso, faça aquilo, faça o outro. Enche o saco. Vou abrir aqui o negócio. pra toda ação é uma reação. Ela não pula essa aqui? Ela devia pular, tipo, what? Ah, não. Hum. Hum. Ah, não dá pra entrar nessa festinha aqui? Isso é um robô prostituta? Não. Não sei. É sério, mano. Algumas partes são muito estranhas. Eu sou o remédio para o seu status. Ah, droga. Ah, os minions tá ali. Então, vamos ver aqui. Tá bom, tá bom. Toriel, tá bom. Ah, eu lembro na primeira fase que eles cavam na parede e a gente tinha que esperar eles descer. esse grandão não dá pra enfrentar ele. Tá, vamos de fúria, vai. guardado. Ah, fúria quebra aquela barreira lá. Ah, preocupada. Ah. Ah, peraí galera Ah, morreu Eu ia precisar de vida Eu tirei os recuperadores ali E me ferrei Tem uma perto do Tem uma perto do negócio de lixo Ah, deve ser ali mesmo Deve ser tipo ali pra lá É, acho que o negócio de lixo ficou pra trás na minha opinião, mas não tem problema Ah, ela lembrou dessa propaganda De ursinho Ela é meio Nossa, meu Deus, que propaganda maligna é essa? Essas crianças precisam de Jax Se não tiver Jax Ela vai ser uma criança triste Ah, galera Foi um pequeno erro de cálculo Vamos lá Cadê os malucos? Opa Beleza, vamos lá Wow, 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 wow Que aconteceu Ah, parece que tem de sequência Ah, tá Ele cria um hiper combo Uxi, abriu outro combo ali Nossa, mano Peraí Peraí, peraí Calma aí A gente pode colocar Ah, vai de recuperação mesmo Nossa, mano Olha isso Nossa, mano É muito difícil Ah, droga A gente abriu outro aqui Mas é X, Y, Y X, Y, Y Vou ter que lembrar desse combo Que eu não decorei ainda Mas beleza Ah, tá Ah, deixa eu ver aqui Que dá pra pegar Dá pra comprar esse aqui Deixa eu ver se tá legal Acho que tá bom Acho que tá bom Aqui tem uns mais fortes Uns mais fracos Tem que ir pegando aí Pra ver Qual que é o melhor Escada tá ali E aí Vamos baixar a escada Aê, parabéns Vamos continuar com a escada Deixa eu ver Onde é que tá Esse aqui Esse aqui tá numa Numa pontinha muito louca Nem faço ideia Onde é a pontinha muito louca Mas beleza Deve ser pra lá Nem sei se dá pra ir pra lá Acho que não dá pra ir pra lá Pontinha muito louca Deve estar por aqui Ah, acho que eu fiquei Droga, não era aqui Ah, não tem problema Não tem problema Os upgrade não são muito importantes Só que não Ah, eu acho que é ali 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 A gente vai ter que encontrar um cara ali Que ele conhece todas as Todas as entradas Saídas Entradas e saídas Saídas e entradas Ah, encontrei aqui, ó Não sei se isso aí era Pra ajudar Ah, não caiu Era pra ter caído Vai ficar legal Beleza Vamos continuar pra cá Interessante, interessante É, que legal, cara O que foi isso aí? Não está feliz Eu sou a lenda Volta aqui, velho De porcaria é essa, mano Ah, meu Deus Acho que agora vai ter uma luta épica aqui Ou não Ou sim Obrigado Ai, ai Espera aí Eu não estou acertando o último combo ainda X, Y, Y, X, Y Acho que não precisava ter deixado aquele monte de Ai, droga Eu acho que eu errei o último combo, galera Tipo, a sequência dele Eu acho que aquele último lá deve ter, tipo Só pra gente linkar os ataques Morreu? Não Agora morreu Tommy Tommy Eu só tive que correr Com alguns Lepers Escove Eles vão morrer Eu não vou Eu não vou Estar com medo Por qualquer De qualquer De qualquer Quebra Que vem De Esses Tornos Um Lão Hora Eu Estarei Lá Lá Até Eu Lá 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 Cuidado Alta tensão Oh meu Deus Uou Nossa Eu fui na Na malandragem Ali Beleza O Licking Brain Está ali Estamos chegando Vamos encontrar o Tommy Ali Ai caramba Tommy Lee John Eu acho que dá pra fazer Não Não dá Estávamos chegando O Licking Brain Agora a gente está com Crushed Brain Ah Ah Suck it up Nelly Bom beleza Estamos numa área Aqui Oh ratinho 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 Sempre tem um ratinho No jogo Ah ratinho 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 É Abre de sesamo Opa E ai Como é que faz isso aqui Cara Não Ah é Pula aqui Hehe Essa coisa aqui Já não me anima muito Ah droga É você tio Ah mano Beleza Ah não tio Caraca Que que é isso Ah Beleza Beleza Doce em ses Ah legal Nossa cara Oh droga Oh droga Oh no Esta batalha Não foi muito legal Cara Mas é Complicado Mano E aí Como é que faz Mono Oh droga Ah 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 Olha o droga, olha o droga, olha o droga, opa, vou até naquele idiota ali que tá aparecendo. Ai droga, acaba com o tempo ali. Acabou? Uh! Beleza. Passamos ai a luta complicada. Não complicada, mas tipo... WTF, né? Você tem que... Usar aquela porcaria lá pra... Subir os bagulhos. Ok. Ok. Tá bom. Tô corrompido. Pronto. E aí, é isso aqui mesmo? Ai droga, quase morri. Ah, morreu? Nossa velho, tipo, tô no pau da rabiola. Se eu peidar, morri. Ah, tem que ter um negócio de cura aqui. Ah, deixa eu... Deixa eu trocar esses combos um pouco. Tá muito ruim. Tô apanhando muito naquela parte lá. Eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu vou pôr um aqui de ataque... Não. Tá? E aqui eu vou pôr um de... Ahn... Sei lá, de... É, de cura. Do... Inho... Provavelmente ficar mais mesclado. Cuidado, Milen. Gostinho e fácil, não é? Olha ali o ventilador louco. Que da hora. Nossa, ela sempre pega os piores caminhos possíveis de imaginar mesmo. Ahn... Aperta de uns letreiro louco. Humor entregador. Ahn... 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 Abriu aqui. Nossa, meu... A câmera do jogo é meio louca, às vezes. Perceberam, né? Homem de novo. Rack em cima, Tommy. Bom, chegamos aqui ao... Rack em Brank. Tá todo detonado. Ahn... Esse é o cara que some. Oh, bosto. Eu prefiro ir para o rat. Ahn... Ahn... Drogue. Ahn... Drogue. Drogue. Ahn... 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 Drogue. Ahn... Você merece uma medalha! Vamo lá! Vamo lá! Olha o Samoro! É muito caro, velho! Ah, não é bom matar esse cara! Tá bom? Cadê você? Eu chamo ele... A Junk Ball. Minha própria receita. Não se torna com essa, garota. Espalha o amor. Obrigado. A melhor é a... A melhor é a... A melhor é a... A melhor é a... Peraí, galera. Ah, deixa eu ver o que tem que fazer. Não vou fechar os túneis. Eu só vou continuar. Vamo quebrar aqui. Ae, ganhei uma... Que droga, mano! Peraí, galera, que eu acho que eu não saquei a parada. Calma aí, que agora eu vou acertar. Eu acho. Quem sabe, talvez. Não, RT, mano! Ah lá! Ah, mano. Tá soltando RT, velho... Ah, ele requer completo. Ah, tá. Ah, droga! Ah, droga! Beleza, beleza, galera. Beleza, beleza, galera. Firmão. É, era uma vez um bar. Bom, então vamos procurar esse maluco. É, minha filha, não deixa ela te engolir. Eu tenho mais um combo aqui que eu acerto depois. Vamos continuar desse jeito mesmo. Então agora a gente pode entrar no túnel aqui da alegria. Túnel da esperança. E vamos procurar esse Johnny Green Tiff aí. Ei, Millen, como você está? Uau, você e o Edge realmente deram o maluco no fã. A toda cidade está em panique. Sim, maluco parece ser a palavra do dia. Ok, ok, bom. Eu tenho que ir, acho que eu tenho feito. Lembre-te logo. Ah, o carinha passou ali correndo. Não, não é aqui. Onde que é? Ah, legal, a gente tem vários robôs. Por que você está tão sério? Tá ali, ó. Opa, acho que pode cair ali embaixo. Caramba. Caramba. Vou ficar por aqui mesmo, mano. Oh, droga. Por enquanto estamos bem. Por enquanto estamos muito mal. Morri. Ah, mano. Ah, velho. Eu não sabia que o rio era radioativo. E tóxico. E, sei lá, muito quente. Vamos lá aqui, opa. Aê. O que mais você não remember são os gráficos, velho. Aquela parte lá de você revirar a memória da pessoa e alterar o curso da história. Aquilo eu achei muito louco. Eles deviam ter explorado mais aquilo. Aquele tipo de situação venderia o jogo mais. Se eles fizessem um vídeo só disso, sabe? Se tivesse um hype em relação a isso, tá ligado? Ferrar a história de várias maneiras. Eu acho que o jogo ia vender mais, mas beleza. Eu acho que ele não está muito legal, não. Ah, ok. Eu estou morto, Dr. E, eu não estou morto. Eu não estou morto. E, eu não estou morto. E, eu não estou morto. Eu vou mostrar pra vocês agora. Oh, droga. Ah, eu não vi isso aí, galera. Eu não estou morto. Eu não vou deixar você dentro. Eu não vou deixar você dentro. Eu quase que eu perdi, galera. Oh, droga. Aí, agora dá pra pegar a memória dele, vai Aproveita Ah, meu saco, corre Xiii, rapaz Aí, mais um acidente Beleza, agora eu tenho as memórias do malandro Sai fora daqui Carregado É, melhor sair do metrô, senão a gente vai encontrar o Artyon daqui a pouco Artyon Onde você está, irmão? Ok, estamos indo bem, pelo menos por enquanto Será que eu consegui? Xiii, rapaz Uuuh Ai, droga Ah, droga Ai, droga Então vamos começar a usar as memórias do John Green Não, não, não Você ouviu isso, certo? Xiii, calma Olha como um frio de cana de coxa Isso é a nossa última rotação E a gente está deslizando os selos, ok? Ok Ok, Johnny. Vamos ver como você fez. O Labo de Estilo não está muito longe daqui. As pessoas costumavam viver aqui. Outcasts. Miserables souls. Eu vou mudar de longe quando eles construíram o novo Labo de Estilo. Vou subir aqui. Essa movimentação que eles fizeram aqui no jogo é bem legal. Não sei se é legal aqui, galera. Ih, pra onde vai? Pra cá, né? Vai, 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 vai. A roupa não é minha. A roupa não é minha. Vixe, que eu pulo minado. Bem-vindo, Helen. Outras 97 de Força e você está lá. Opa. Ah, é bosta. ali parece que tinha um é, não foi o caminho mais sensato mas tudo bem eu vou seguir a lembrança, vai cuidado cuidado isso é isso Johnny, não me deixe ir agora Não Falha a sincronização Ah Minas desativadas, ah legal Ah É lógico que ia vir alguma coisa, né? Citizem Você está subjetado a uma SIGMA VIII Arrestar Seguem imediatamente Legal, transforma-se Legal, transforma-se Não 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 Funcionou Não 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 Ele perdeu o braço O cara ficou nervoso, cara. O cara ficou nervoso, não você. O cara ficou nervoso. 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 Ele ficou nervoso. O cara ficou nervoso. O cara ficou nervoso. Então encontra a madame, então vou ficando por aqui nesse vídeo de Remember Me galera, espero que vocês tenham curtido aí o capítulo 2 e 3 nesse vídeo, vou ficando por aqui, um abração a todos, não deixem de deixar um like aí se você curtiu esse vídeo, ajuda muito a série galera, um abração a todos e até a próxima, fui!